Como é bom e suave teu Espírito, Senhor, em todas as coisas. Do Diálogo sobre a Providência Divina de Santa Catarina de Sena, Virgem. Com a indizível benignidade de sua clemência, o Pai Eterno dirigiu o olhar para esta alma e começou a falar. Caríssima filha, determinei com firmeza usar de misericórdia para com o mundo e quero providenciar acerca de todas as situações dos homens. Mas o homem ignorante julga levar à morte aquilo que lhe concedo para a vida e assim se torna muito infeliz. No entanto, dele eu cuido sempre. Por isso, quero que saibas, tudo o quanto dou ao homem provém da suprema providência. E o motivo está em que, tendo-o criado com providência, olhei em mim mesmo e fiquei cativo da beleza de minha criatura. Porque foi de meu agrado criá-la com grande providência, a minha imagem e semelhança. Mais ainda, dei-lhe a memória para guardar meus benefícios em seu favor, por querer que participasse de meu poder de Pai Eterno. Dei-lhe, além disto, a inteligência para conhecer e compreender, na sabedoria de meu filho, a minha vontade. Porque sou, com ardente caridade paterna, o máximo doador de todas as graças. Concedi-lhe, também, a vontade de amar, participando da clemência do Espírito Santo, para poder amar aquilo que a inteligência visse e conhecesse. Isto fez minha doce providência, ser o único capaz de entender e de encontrar seu gozo em mim, com alegria imensa, na minha eterna visão. E como de outras vezes te falei, pela desobediência de vosso primeiro Pai, Adão, o céu estava fechado, desta desobediência, decorreram depois todos os males no mundo inteiro. Para fazer desaparecer do homem a morte de sua desobediência, clemente providenciei, entregando-vos meu filho unigênito, com grande sabedoria, para que assim reparasse vosso dano. Impus-lhe uma grande obediência, a fim de que o gênero humano se livrasse do veneno que se difundia no mundo pela desobediência de vosso primeiro Pai. Cheio de amor e verdadeiro obediente, correu veloz a ignominhosa morte da cruz Santíssima, e mediante sua sagrada morte, deu-vos a vida, não pelo vigor de sua humanidade, mas da divindade.